Fala, pessoal! Chegando aqui com mais um conteúdo especial no meu canal para falar sobre esta transformação que vem aí, os detalhes desta operação para transformar o Cruzeiro em sociedade anônima do futebol, se aproveitando da lei de clube-empresa. Todos os passos, eu tive uma conversa por um bom tempo com o Pedro Mesquita, que é o diretor da XP Investimentos. A XP é quem está no mercado em busca dos investidores, então todos os passos, o que ainda precisa acontecer, em qual estágio da negociação está, como será a SAF no Cruzeiro, a sociedade anônima do futebol, aquela questão dos percentuais, quanto o Cruzeiro tem, quanto o investidor terá, quem vai mandar no clube, quando tudo deve ficar pronto. Então eu espero esclarecer aqui essa conversa que eu tive com o Pedro Mesquita para tentar tirar todas as dúvidas. Claro que tem muita coisa ainda para acontecer, é um processo que não é tão simples, mas eu conto com a audiência de todos vocês, a partir de agora, aqui no canal. Vamos lá então, pessoal. Antes daquele pedido de sempre, se inscreva aqui no canal, compartilhe o link deste vídeo aí, eu sei que tem muita gente querendo saber sobre todos os detalhes, vai ser mesmo a salvação do Cruzeiro, o que precisa acontecer. Então, muito importante, deixe o seu like, me ajude compartilhando este link aqui no canal. Eu até anotei os principais tópicos desta conversa que eu tive com o Pedro Mesquita, diretor da XP Investimentos, e, claro, é uma pessoa que traz credibilidade para todo este processo da sociedade anônima do futebol e é quem está com a empresa dele no mercado em busca de investidores, conversando com o mundo inteiro, apresentando o que é o projeto do Cruzeiro nesta transformação de clube empresa. E agora, claro, muita gente pergunta sobre o papel do investidor. É que agora esse investidor tem garantias com base nesta lei. Então, será criado um novo CNPJ, Cruzeiro, a parte do futebol ficará com esta empresa, o restante, clube social, conselho, sede campestre, clube do Barro Preto, isso tudo fica com a parte social. E, para começar, eu perguntei ao Pedro Mesquita, eu até, repito, anotei alguns tópicos para não perder nada. Primeiro, a transformação em uma SAP precisa do aporte, que é o aporte de quem vai comprar. Então, é um processo competitivo, não tem ah, vamos vender para esse aqui, pronto e acabou. Não, é uma competição. Então, o Pedro estava me dizendo que o processo começou há alguns meses, não é de agora, Então, primeiro, eles fizeram todo o levantamento, organizando as informações, isso já tem três meses, quem é o Cruzeiro, o potencial para esse investidor, questão do torcedores. Então, fez um apanhado de todas essas informações para passar aos investidores interessados. A XP Investimentos foi quem montou todo o planejamento. Então, aprovou esta criação da SAP no Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Isso foi um passo importante. Muitos clubes aí no Brasil ainda não tiveram a aprovação no Conselho Deliberativo. Então, o Cruzeiro, neste processo, saindo à frente dos outros. Então, a XP montou e começou a procurar investidores no mundo inteiro. Falou com os grandes investidores e grandes times do mundo, Estados Unidos, Europa. O Pedro me disse que são 15 interessados hoje e ele acredita que vai dobrar isso. Agora que está tendo mais publicidade sobre essa questão e que está chegando a hora também, a partir de janeiro, tudo pode acontecer. Então, dentre estes que foram conhecendo o projeto da SAP, da Sociedade Anônima do Futebol, no Cruzeiro, vários se interessaram. Então, a partir do momento em que há o interesse deste fundo de investimentos, eles assinam um contrato de confidencialidade e recebem todas as informações. O projeto que foi feito, o estudo de clube empresa do Cruzeiro, valores e por aí vai. Então, essas empresas estão na fase de estudar quem é o Cruzeiro, quem esse fundo de investimento pode comprar. E isso já aconteceu. Então, repito, ele me disse que são 15 hoje analisando, no mundo inteiro, investidores lá de fora até pela moeda, ninguém acredita hoje que o investidor será aqui do Brasil. Então, tudo indica que será mesmo do exterior. Então, 15 hoje analisando e, repito, o Pedro me disse que acredita que vai dobrar este número até dezembro, quando o Cruzeiro deve começar efetivamente a receber as propostas. Então, no mês de dezembro. Aí ele me disse o seguinte, de todas as propostas que o Cruzeiro receber, dinheiro e também projeto. Não é simplesmente aquele que colocar o maior cheque é que vai comprar o clube. Ele, com a XP, investimentos, eles vão fazer todo um estudo. O que esse fundo de investimentos tem para o Cruzeiro? Qual que é a ideia? O que vai fazer para resolver a situação do clube? Qual o projeto? Quer transformar o Cruzeiro em quê? Então, isso tudo vai ser levado em conta. Não é somente o que colocar o maior dinheiro, a maior grana, é que vai ser o vencedor. Então, a partir de dezembro, eles vão começar a receber essas propostas e aí analisar o projeto de todo mundo, qual proposta apresentada. Deve escolher no máximo 4 para a próxima etapa, que aí já vai ser um ciclo mais fechado. 2, 3, 4 no máximo de fundo de investimento, de investidores que estarão interessados em comprar o Cruzeiro. Aí o Pedro me disse o seguinte, vira para esses 2, 3 ou 4, de todo o processo, de vários que estiveram neste início interessados em comprar o Cruzeiro. A partir de agora, só sobraram vocês. Então, mande uma proposta final, aí pode aumentar valor ou mudar alguma coisa no projeto, o que propõe ao clube. E aí sim, todos esses vão mandar a proposta definitiva, a final. Dentro destas propostas, o Cruzeiro vai escolher qual será o fundo de investimento que vai comprar 49% do clube, como determinou lá no voto do Conselho Deliberativo. Então, isso vai acontecer a partir de dezembro, depois fecha esse cerco aí, janeiro e fevereiro, para no fim do primeiro trimestre, março, a ideia é já fechar com tudo e começar contrato, troca de papéis para assinar e efetivar a venda do Cruzeiro. Então, está neste pé hoje a situação de dezembro. Recebimento de propostas, janeiro e fevereiro. fecha ali o ciclo em dois, três ou quatro, no máximo, para março, tentar finalizar tudo e efetivar a venda do Cruzeiro para este fundo de investimentos, foi o que me disse o Pedro Mesquita da XP Investimentos. Uma outra questão que eu sei que é dúvida para todo mundo. Quem vai comprar o clube é que vai mandar? O Pedro me disse o seguinte, independentemente se fosse um percentual menor, 5%, 10%, no contrato vai estar. Quem compra é que manda. Quem compra vai gerir o clube. E ele até me falou o seguinte, a pessoa que comprar vai colocar um CEO de confiança, vai estabelecer metas, porque vai virar uma empresa. Então, o investidor não vai simplesmente colocar o dinheiro e deixa aí para tocar de qualquer forma. Então, quem compra é que vai mandar. Vai mandar é quem comprar no contrato. Estará isso. Quem compra gere a empresa a partir deste momento, então, Cruzeiro Futebol, Sociedade Anônima de Futebol, vai, essa sociedade, ser comandada por um CEO da empresa, do investidor, que vai colocar pessoas ali para atingir todas as metas que serão estipuladas. E, a respeito das dívidas, eu perguntei a ele, 20% das receitas são para pagar as dívidas, as dívidas que estarão congeladas e tem um prazo para a empresa quitar isso. Aí, ele me disse o seguinte, são dívidas também negociáveis. Por exemplo, o investidor que comprar, ele pode chegar, ó, aqui nessa dívida trabalhista aqui tem tanto para pagar à vista, por exemplo, como ficaria isso? Claro que terá uma redução significativa com as dívidas fiscais também, enfim, com todas as dívidas, porque ele falou o seguinte, a partir do momento em que o investidor compra o clube, ele vai querer ter toda essa receita, vai querer ficar perdendo 20% toda vez para ficar pagando dívida. Então, é um processo que dependendo da condição para quitar essa dívida, pode antecipar de uma forma, até porque quem coloca a grana, o que vai ter mesmo é grana sobrando, porque todo mundo imagina que é fundo de investimento com alto poder aquisitivo. Então, isso pode fazer diferença também na diminuição dessa dívida e para ter toda a receita à disposição deste novo dono da sociedade anônima do futebol. Aí, receita é televisão, sócio, tudo, tudo isso passa a ser da sociedade anônima do futebol. Ah, o Cruzeiro tem 51%, tem 51%, 51% do lucro. E isso só vai acontecer a partir do momento em que a empresa tiver quitado todas as dívidas e se der lucro ao final de um ciclo. Ou então, a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, o que ela vai fazer? O que está, de certa forma, sobrando, reinvestir no clube para melhorar ainda mais a Sociedade Anônima do Futebol. Então, na teoria, o investidor que comprar, ele vai ser realmente dono de tudo aquilo que vai entrando de receita, porque ele vai ter o interesse, claro, de reinvestir na empresa que foi criada. Então, a partir disso é que vai acontecer todo o processo para o Cruzeiro tentar aí sair dessa situação o mais rápido possível. Então, a XP Investimentos está tocando todo o processo com o Pedro Mesquita, que é diretor, que está à frente disso aí no mercado e vamos acompanhando todos os passos. Espero ter esclarecido aqui um pouco e tentado também ajudar a todos para entender. Não é um processo fácil, simples, e por isso é bom sempre a gente buscar um especialista para sanar todas as dúvidas que a gente tem sobre esta transformação do Cruzeiro em Sociedade Anônima do Futebol. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! canal Samuel Venâncio oferecimento Atacareja Economia com presenças de casa com qualidade variedade bom atendimento e preços baixos Estrela Bet a melhor plataforma de apostas esportivas do Brasil faça sua inscrição e ganhe cinco reais para começar a apostar e meu cruzeiro autotruque uma proteção veicular pensada e personalizada para a nação azul do Brasil Vamos lá.